Bom, então, eu me convidei, Grito. Tem certeza? Não, 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 não. Então, nós estamos retornando aqui à União. Nós acho que tínhamos um compromisso no ano passado, no final do ano passado, e não concretizamos. E agora, quando combinamos com a Boquilha, com a Balanena, com a Vinda, imaginamos que o nosso compromisso principal é a palestra da segunda-feira à noite. Mas uma vez que nós dispunhamos do final de semana, eu pensei comigo, assim, mas por que não nós dinamizarmos, nós fazermos mais alguma coisa para aproveitar o tempo do final de semana, né? Então, é por isso que a gente chega aqui no sábado, onde eu estou inventando coisa, né? Fico inventando história para vocês. Eu vim visitar tranquilo, eu já te dantei para a cidade quase toda, mas eu estou visitando, esse é o meu trabalho. Ontem falei à noite lá na cidade de Albateco, hoje estou aqui, né, com vocês, e a ideia é exatamente a gente aproveitar o tempo de estar aqui em São Paulo. Mas eu sei que isso gera um compromisso, gera uma dedicação maior de vocês. É verdade que quando eu propus o seminário, o encontro, eu também não sabia que estaria assim, né? Como é que eu ia prever? Ontem tem sol aqui, não foi em São Paulo? Foi em São Paulo? Mais ou menos. Eu estava até quente. Então, eu não sabia o que ia ficar esse tempo. Se eu soubesse que São Paulo estaria aqui, ou assim, ou lá, ou já não estava, nem eu morcaria nada. Eu ficaria bem descansando, que o tempo está uma delícia. Mas, já que vocês vieram, eu vou ter de falar. Isso. Vocês vieram, eu vou ter de construir o programa. E, na verdade, foi um acerto um pouquinho demorado, enfim, nosso, eu e da Valkyria, porque, o senhor Eduardo, um compromisso mais do que duas horas seria complicado para o pessoal. E, olha, também não estava chovendo ainda. Só para saber que era. E, então, eu sou a Valkyria, meus seminários estão vazando em torno de quatro a cinco horas. Eu disse, bom, e então, Eduardo, o que nós vamos fazer? E, aí, eu me lembrei dessas duas aulas que nós trabalhamos nesse ano, início desse ano, na Valkyria, assim, a não ser que eu leve um material de duas complementações que eu fiz e que ficam bem dentro de duas horas. E, aí, eram os tópicos. E, aí, eu me perguntei, você acha? Você acha que as pessoas se interessarão por esse tópico, por esses assuntos, né? Você acha que, e, de novo, sem chover, né? Porque, se soubesse, ia chover pior ainda. E, assim, não, eu gostei, eu gostei muito. Ela falou assim, eu gostei muito, eu acho que as pessoas vão gostar do material. E, queridos, é, estive emocionado, né? Estávamos aqui, numa tarde sábado, não sei se é um dia complicado para muita gente, um dia chuvoso, uma cidade que complica o canto, já é aquela beleza, um tempo bom, chovendo pior e um pouco mais. E, emociona a constatação de que Jesus realmente continua exercendo uma influência extraordinária, poderosíssima sobre todos nós. Falar desse homem que nós ainda não aprendemos de fato dele, ainda não conhecemos verdadeiramente, esse fascínio que essa história, tão curta de vida, exerce sobre nós, realmente impressiona. E a prova é que vocês estão aqui, um número realmente bem maior do que eu esperava, considerando tudo isso que eu já falei, né? Então, nós chamamos essa nossa fala, né, do processo de Jesus, né? Nós vamos dividir o nosso seminário, o nosso bate-papo, não é uma palestra, em verdade é uma conversa. Eu só acho interessante, produtivo, produtivo, as perguntas não ocorreram durante a minha exposição, porque isso, isso cinge, né, isso fragmenta o pensamento e eu acho que não vai ser tão produtivo, né? Então, eu sugeriria que o questionamento, ainda havendo, que guarde para o final, ou anote, ou memorize, enfim, que a gente aí, eu vou deixar, vou tentar deixar pelo menos uma meia hora, para o final, para que a gente possa debater, tirar algumas dúvidas. E aí eu vou fazer uma exposição contínua, mas bem calma, bem tranquila, com uma exposição mais aula, mais expositiva mesmo, sempre, provavelmente, palestra, para que a gente possa ir construindo vagarosamente o entendimento desse tema, o processo de Jesus, né? Então, vamos deixar as perguntas para o final, perguntas e respostas. E vamos, então, percorrer toda a trajetória, duas horas, e ao final, então, a gente faz o fulante, tá? Esse tema, o processo de Jesus, é uma tentativa de a gente entender, afinal de contas, né? Por que é que Jesus foi condenado? Por que é que Jesus foi crucificado? Um homem tão bom, né? A encarnação das virtudes, o nosso modelo de perfeição, segundo os Espíritos, na questão 625, Teodil dos Espíritos. Como é que um homem desse, ou por que é, que ele moveu uma sociedade, duas nações, a judaica e a romana, mexiam de tal forma, no seu momento, na sua época, de modo ao processo, a amadurecer, a condenação e a morte infamante da cruz, ou na cruz. Segundo alguns, não existe morte pior do que a crucificação. Era realmente medonha. Se houver tempo, nós vamos dando alguns detalhes do processo, o que era exatamente o processo da crucificação. Então, por que isso aconteceu? Por que que esse homem fez para ele merecer tamanha maldição, tamanha julgamento, tamanha condenação? E ele, daí então, chamarmos o processo do Jesus. O que levou os judeus e depois os romanos a querer eliminá-lo e o processo da sua eliminação. Então, nós vamos dividir a nossa posição nessa primeira etapa, os crimes que cometeu Jesus. E esse tema, eu, quando fiz lá no Beliano, eu coloquei no topo como esse. Os crimes cometidos por Jesus, os crimes que Jesus cometeu, né? E aí, divulgamos literói, foi para a rádio, e depois algumas pessoas já dão dor, e ele disse, você não acha que você pensou demais, não, né? Mas, os crimes que Jesus cometeu, não dói, né? A crítica, não é que Jesus cometeu o crime. Então, aí eu tirei daqui de vocês, já não botei o crime que cometeu Jesus. Então, eu coloquei aqui o processo de Jesus. Mas, assim, a luz do judaísmo, a luz da lei judaica, do farisaísmo, Jesus cometeu crimes. E por esses crimes, ele foi julgado, entre aspas, veremos, entre aspas, foi condenado à morte infamante no, na crise, né? Bom, ok? Tá bom assim? Então, a gente pode trabalhar nessa linha de exposição, no final, perguntas e respostas. Ficaríamos muito felizes se as perguntas aconteceram. Bom, você passa comigo, quem não passa comigo? Tá ruim pra você? Eu faço o que eu faço. É? Porque eu acho que isso me parece que eu acho fácil. aqui nós trouxemos para introdução algumas profecias do Velho Testamento dos grandes e velhos profetas de Israel falando da venda de Jesus. Isaías, 7,14, chamado Príncipe dos Príncipe dos Profetas, dizia aí, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus convosco. Jesus recebeu vários nomes, entre eles Emmanuel. Miquelias, um outro profeta, dizia, e tu, Berenia Frata, ouça de pequena és entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus, então, ia cantar, ele previsto, a sua vida era antecipada pelos grandes profetas de Israel. Zacarias, alerte muito ao filho de Sião, exulta, ó filho de Israel, este o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um azulinho, filho de jumenta. Ele diz, na carinha, está a gente falando nisso, quase 500 anos antes da venda de Jesus. Uma coisa impressionante. Estamos aí, quase 600 e tantos anos antes da venda de Jesus, e Jesus vai entrar em Jerusalém no domingo de Ramos, aliás, a segunda etapa, a primeira etapa, nós vamos trabalhar os crimes, e a segunda, avançarmos, termos uma ideia cronológica da última semana de Jesus, que começa no domingo de Ramos, quando ele anda em Jerusalém, montado no jumento, realmente, até o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, o nosso tema, o nosso assunto vai nessa liga. Primeiro, as causas, o processo, os crimes, tiros, que Jesus teve acometido. O processo de julgamento nessa semana, de sete dias que transcorreu. Então, ele entra, realmente, em Jerusalém, pela última vez, mortado no jumento. Os crimes que cometeu Jesus. Primeiro crime que Jesus cometeu foi o crime de heresia. Jesus foi considerado um herético sobre vários aspectos, principalmente sobre a questão do sábado. A ideia do sábado, ao que parece, remonta à ideia de que Deus teria criado o mundo em seis dias e não é o sexto dia como acontece aqui em São Paulo começa a segunda-feira e sexto dia seria sábado, inclusive. O dia da semana começando no domingo e sábado, portanto, é o dia do descanso. Ao que parece, o sabato vem daí, mas vai lidar com a provérsia. parece bem lógico de que assim como Jeová descansou o último dia, o seu povo não poderia fazer absolutamente nada no dia de sábado. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês aqui as historias, as bobagens que o Talmud é uma derivação. O Talmud é como se fosse um apanhado interpretativo da Torá, da lei judaica. No termo Talmud para nós do ocidental, para que a gente possa entender, hoje em dia nós temos um termo chamado em direito a chamar do exército a pessoa construiu um julgamento que é feito, ele constrói uma jurisprudência. Obrigado. Então, uma matéria nova na medida em que um juizado ou um juiz julga e o outro julga os merdores advogados presentes, o apóstolo, o panacêutico. Então, vira uma jurisprudência, quer dizer, é um entendimento a respeito daquela matéria. O Talmud exatamente é um entendimento sobre a Torá, sobre a lei judaica. O Talmud, que foi uma obra progressiva, ele foi construído a partir das avaliações desses juristas, desses pensadores judeus, o Talmud ele vai descer a detalhes dizendo o que era possível e o que não era direito fazendo divisão. são 39 grupos de ações que eram proibidas de fazer um sapato. 39. Entre elas, amarrar o cadastro do sapato, perdão, desamarrar. Se a pessoa enganada desse um nó, no máximo fosse aquele cadastro fino que ele fez tirar o nó, a pessoa tinha que sair assim, ou cortar. ela não podia se amarrar, ou tirar o sapato. Ela tinha que dar um jeito dela, mas, indo amarrar o nó do sapato, ele disse, está lá, no sábado, se fosse sábado, não podia levar um embrulho além de um metro e meio. Então, a campanha do sábado estava impedida, não poderia se fazer. Enfim, era proibido escrever palavras com mais uma frase, com mais dez palavras, ter cada vez esses, então, que vão constar como proibições do dia de sábado. Jesus, como judeu, entendia, respeitava isso. Ele sabia das restrições das ações do dia de sábado. Mas, para Jesus, quando uma regra maior, maior, como, por exemplo, o amor, a caridade, o bem ao próximo, quando isso tivesse em jogo, segundo o entendimento de Jesus, quem deveria mudar era a lei, era a tradição. Então, ele vai respeitar, mas bem, determinados limites. Eu já tive a oportunidade aqui de contar para vocês, um episódio que Jesus chega em Jerusalém, vai ao bairro chamado Bezeta, onde havia uma piscina que, segundo as tradições, ela tinha a faculdade, essa piscina tinha a faculdade curativa. Ao longo do dia, surgia no meio da piscina um morbotão, uma água, além de surgir espontaneamente, como acontece aqui nas nossas instâncias hidro-minerais, no sul, de Minas Gerais, de Caxambu, São Lourenço, de vez por outra, da terra, brota aquela fonte de água, fica por alguns minutos, segundos, e depois aparece. E isso acontecia lá no Paraná do Brasil. Lembra que eu contei isso aqui a vocês? Ninguém. Ontem, lá em Tampaté, eu fiz essa palestra no Paraná do Tampaté e viajei do Rio para Tampaté pensando, meu Deus do céu, qual foi a última palestra que eu fiz lá? E eu, para eu não repetir a palestra. E aí a moça que me apanha, olha, a primeira questão, do que é que eu falei no passado? Não preciso me repetir a palestra toda. Me fala uma frase, uma palavra, uma citação, um nome, porque eu já tenho uma pista. Ela não lembrou de nada. Aí eu fui ao centro, assim, não é possível no centro alguém não lembrar do que eu tinha falado. Perguntei à mãe dela que me convidou, perguntei, eu disse, não, você fala, não lembrava. Assim, pronto, ninguém lembra de nada. A pessoa que lembrou foi o rapaz jogando a organizar um lanche, que eu pensei que não, ele está envolvido lá de uma esposinha, né, assim, envolvido com um lanche, totalmente voltada para isso, não nem se sintonizou para a palestra. Não, você falou sobre isso, isso, assim. Então, já contei isso aqui para você e você esqueceu. Oh, Jesus está no barrio, nesse barrio, essa piscina, tida, essa região de Jerusalém, de Bezê, da próxima piscina, era tida como lugar de má língua, é um lugar de fofoca. Então, vocês veem que isso é velho, tem pelo menos mais de dois anos, onde reúne muita gente, tem sempre comentários que não devem acontecer. O barrio de Bezê, da próxima piscina, era um barrio tida fofoca, né, em torno dessa piscina, queridos, estavam todos doentes, todas aquelas pessoas precisavam de uma cura. Então, Jesus chega à piscina e em torno dela tem servos, tem paramínticos, hemorféticos, todos doentes. E, passando, tem um senhor ali, paralítico e Jesus pergunta a ele, você quer curar? Você quer ser curado? Quer dizer, Jesus está sabendo que é sábado, também está oferecendo o outro para dizer que não quer, não é isso? Você quer ser curado? O senhor, eu digo que é o senhor, você vai entender porque que é o senhor. Dizem, claro senhor, eu estou aqui há 38 anos tentando ser o primeiro, porque a cura só se dava naquele que fosse o primeiro a chegar na fronte da água. Ou seja, inesperadamente a ponte subia e aquele que fosse o primeiro a se banhar naquela água ficava curado. Ele, paralítico, não via. Estava há 38 anos tentando ser o primeiro. e ele falava para Jesus, senhor, eu tenho que chegar, mas sempre chego em segundo, terceiro lugar. Não consigo chegar a tempo. 38 anos, queridos. Olha, segundo, está um mudo e segundo a regra do sábado. Jesus não tem que dizer assim, ah, sinto muito. Pois é, fica aqui 38 anos e um dia. Amanhã, eu venho se curar, tem cabimento. Jesus, você quer curar? Sim, senhor. Então, levanta e anda. O moço vacilou, mas fazia o quê? O profeta incutiu-lhe um sentimento, uma vibração, ele levantou, sentiu as pernas firmes e não andou. O registro e o núcleo ele correu para mostrar que estava boa a mesma perna. então será sábado, queridos. E Jesus, os fariseus estavam atentos e anotaram a estação, depois a cura do centro também. Aliás, foram 17, para ir cortar a conversa, 17 curas que Jesus fez no dia de sábado. Aí, minha mãe tinha uma linguagem adorada. Também estava procurando, né? Porque, fazendo cura no sábado e estava querendo o quê? Depois, se não ver o que está falando dos fariseus, ali realmente estão pedindo. Então, a heresia principal de Jesus foi a questão do sábado. Foi? Aí está indo, né? mais de cinco. Deixa eu ser de um esquema de cinco. Mas também, já falei tudo, sábado. ele vai ser acusado de um falso profeta, vai ser acusado também de blasfêmia, vai ser acusado também de agitador popular e vai ser também de traição. Esses são os crimes que Jesus, segundo Júlio, cometeu. a heresia relacionado ao sábado, um falso profeta ao dizer que ele é o filho do homem. E essa designação era tida, ela guardada para o Messias, ou seja, para o ungido, para aquele que viesse fazer a tarefa cumprir a missão do Messias. E para o judeu Jesus não foi o Messias superado. Nós vamos ver aqui porquê. Então, ele se diz profeta, Messias e para eles ele não foi. Jesus vai o ser acusado de blasfêmia com relação ao templo, de agitação popular, fazendo óbvio, colocando o ensinamento contrário ao que estava estabelecido e de traição. a heresia questão de sábado, como já falei, seis dias trabalhará, para o sétimo dia será sábado no descanso, soleno, santo ao Senhor. Está em êxodo 31 e 15. Portanto, guardarei sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Jesus realiza sete curas. Tira dez, eu já falei dezessete, não foi? Quando eu falei dezessete, eu vou dizer, eu falei dezessete, eu não ia dizer sete, não, mas, eu tenho que ter sete curas. Ele disse, ensinou no sábado. O sábado foi feito para um homem ou o homem ou o homem foi feito no sábado? Deus pediu o homem no sábado e o sábado é uma contingência essa questão do descanso. Primeiro, e disse, o sábado foi feito por acaso do homem e não por acaso do sábado. Ok? Já falei, vamos lá. Também já falei, já contei, isso. Ah, a questão da ovelha. Não, estava ali um homem que tinha uma das mãos errada e ele para cruzar em Jesus e deu lugar, dizendo, é listo por ar nos sábados? Já sabiam, né? Colocaram a pergunta de maneira capciosa, de forma já para envolver Jesus. E ele me disse, qual de vós será o homem que tendo uma ovelha nem se num sábado ela cair numa cova não nos estará com o dela e a levantará? Pois quanto mais vale o ombro que uma ovelha é por consequência a bicha fazer bem nos sábados. Então disse a aquele homem esteja a mão e ele estendeu e ficou santo com a outra. E os fariseus tendo saído formaram um conselho contra ele para o matarem. Então Jesus vai fazendo e eles vão agotando e a resistência Jesus vai se formando vai se construindo exatamente a partir disso. Interessante que Jesus vai atacar a hipocrisia dos fariseus quando ele diz mas se um ovelha de vocês cair na cova e se ficar ali morrendo vocês não sobram? Ah, isso sim. Porque ele não via bem material. É isso? Mas por alguém não. A segunda a segunda heresia é o sagrado profano portanto se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa-me de antes voltar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois tem e apresenta a tua oferta. Para Jesus queridos não existia lugar profano e lugar sagrado. o profano e sagrado está dentro da pessoa. Essa regra é demais para os faiseus para os saluceus como é que então o templo não é o lugar mais sagrado? Não! Porque se você for fazer a sua oferenda no templo e você tiver alguém para perdoar alguma ação boa para fazer larga ali a oferenda primeiro vai cuidar do seu coração com a pessoa e depois volta lindo para fazer a sua oferenda. Então Jesus traz uma regra que o mais dá conta o profano e o sagrado está dentro da pessoa. Não existe esse local com essa proposta para subir um monte e ficar numa condição de elevação se a pessoa vai levando o seu o diabo vai terem a tentação e ao mesmo tempo ela pode estar num ambiente de maneira assim um ambiente pesado num ambiente de festa num ambiente de um mundo no carnaval eu ia falar o ciclo de ali ia falar com a adição mas ela que falou a pessoa pode levar consigo o seu padrão de conduta o que ela faz o que ela não deixa fazer como é que ela vai se comportar naquela situação ali e não porque ela pude estar ali ela vai fazer o que o meio faz ela lembra o que ela é esse é o conceito de Jesus sogrado do profano então o templo que é para os judeus para os fariseus para os saduceus um local sagrado Jesus vai relativizar essa sacralidade dizendo que o mais importante é o que está no coração é muito era muito a questão do curio e do impuro é a mesma coisa e reuniam-se em volta dentro dos fariseus alguns escribas que tinham vindo Jerusalém e viram que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos e puras isto é por lavar os emprendiam porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição nos antigos não comem sem lavar mão a lavar as mãos muitas vezes e quando voltam no mercado se não se lavar não comem e muitas outras coisas aqui receberam para observar como lavar os copos os jarros os vasos de metal e as camas era uma aparição e eles vão quando Jesus os discípulos Jesus vão começar a lavar as mãos eles vão anotar isto também porque os discípulos daquele profeta tinham um comportamento diferente falso profeta o Messias cantava e lê desde os primeiros livros do judaísmo desde os primeiros profetas esse Messias o salvador de Israel aquele deveria nos Israel a sua posição de nação poderosa nação de relevância esse Messias tinha características tinha missões e os judeus não aceitaram Jesus porque no entendimento deles Jesus não construiu não realizou essas missões essas tarefas entre elas ele girar o terceiro templo uma das conções do Messias do esperado do ungido é elegir elegir o terceiro templo nós sabemos que o templo de Jesus o templo que Jesus conheceu renois foi o terceiro templo mas não foi criado por ele o primeiro templo que foi criado foi por Salomão que foi destruído depois o segundo templo foi construído e destruído Jesus conheceu o terceiro templo construção de heróis rei do judício então não foi ele que construiu uma outra atribuição do Messias é congregará todos os judeus na terra de Israel e a terceira são algumas fará o mundo entrar numa era de paz universal e dará fim ao ódio à opressão e às doenças tal como está escrito uma nação não levantará espada contra a outra e não se arrastarão mais para a guerra Jesus veio fazer isso só que não é imediato essa era a proposta dele essa era a característica do Messias ele está exatamente aqui só que não com um método que é o que parece os fariseus os saluceus os zelotas não eles são classes dos judeus tá fariseus os saluceus os zelotas são são classes dentro do judaísmo Jesus veio fazer exatamente isso mas um método teve e eles não entenderam e porque ele não cumpriu essas e outras tarefas e outras razões mais obviamente ele não foi respeitado ele não foi tido como o Messias então ele foi tido como um falso profeta há um diálogo a gente percebe quem leu o novo deixamento com um pouco de atenção percebe o quanto isso é importante para para os judeus a vinda do Messias porque a vinda do Messias equivalia exatamente tirar Israel de uma situação de uma posição de subjugação e fazer valer aquilo que os profetas haviam previsto ou seja colocar Israel em evidência em relação às outras nações então a vida desse salvador é esperadíssima porque ele inauguraria uma nova era inaugurou mas não do jeito e ao tempo que eles queriam não era elevação de Israel era elevação da humanidade então há um diálogo de João Batista primo de Jesus com Jesus e no momento João pergunta és tu mesmo o que está por vir ou nós devemos esperar outro quer dizer é você então já veio é você que nós estamos esperando ou vem alguém depois de você para a gente perceber como que isso era presente dos judeus a vinda desse salvador e quando Jesus chega e não atende as expectativas deles ele é tido como falso profeta segundo Cristo e aí ele vai se colocando a partir da sua maneira de ver as coisas diferentes sem rigidez sem preconceito e isso começa a contrariar os escribas e falecidos nesse trecho aliás essa fala de Jesus é um trecho que é um discurso longo isso aí é um libero isso aí é uma é uma é uma provocação de Jesus eu não vou ler porque cansaria vocês porque ele é enorme eu vou tentar destacar aqui os pontos mais importantes então então falou Jesus da multidão e aos seus discípulos né então Jesus vai fazer um discurso queridos é um discurso antifarisaico 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 é um discurso realmente duro Jesus ele não poupa ele usa de imagens fortíssimas para se referir a hipocrisia dos fariseus e dos salvocidos passa mais um vamos ver se eu acho um ponto interessante vamos lá pode ir mas ai de vós olha Jesus falando para eles mas ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando eles ficavam baileirando não você não pode entrar no reino dos céus porque a notícia foi batida então Jesus vai dizer hipócritas vocês tivam impedido que quer entrar no reino e vocês também não se acham capazes de entrar no reino de Deus ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque devoraram as casas das viúvas sobre pretexto prolongar as frações por isso sofreis mais rigoroso isso quer dizer então os fariseus quando as mulheres enviúvavam eles então nós precisamos orar e se implantavam na casa dessas senhoras para orar e cobravam por isso então se orar mas a senhora tem que pagar o seu título para o templo então Jesus vai dizer explodem uvas ai de vós escribas fariseus hipócritas porque percorreis o mar e a terra para fazer um bom sério e depois de ter esteito fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós ai de vós como todos e cegos qualquer que jurar pelo templo isso nada é isso é gravíssimo relativizar o templo então jurar quando se conecta no templo nada mais é nada é Jesus e mais o que jurar pelo ovo do templo esse é devedor então ai tem onde estão as referências e continua incensáveis e cegos pois qual é maior o ouro ou o templo que santifica o ouro aqui aquele que jurar pelo altar isso nada é mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar esse é devedor e ai vai queridos aqui no final ai de vós escribas fariseus hipócritas porque traz o dízimo da hortelã doendo do comido do cominho e desse pesagem mais importante da lei o juízo a misericórdia e a fé deveis porém fazer essas coisas e não mentir aquelas queridos não era possível Jesus realmente ousou demais chamando hipócritas fariseus hipócritas e vai fazer um texto enorme dizendo em que eles eram hipócritas e o que eles realmente estavam fazendo de errado ora toda essa situação tudo isso vai construir um sentimento de resistência a Jesus a partir dessa postura dessa conduta de Jesus vai se formar um grupo do um lado os fariseus do outro lado os saduceus mas os dois juntos pretendendo realmente exterminar com Jesus essa é a tarefa alguém tem alguma questão aqui nesse ponto quando nós começamos assim com a etapa ou não ou está muito confuso o Daniel vai ter dúvida né tem dúvida depois que a gente entende alguma coisa né um dia mais específico mandei esperar para o final né faço é que eu me descartei eu me descartei eu me descartei eu me descartei o tema dos milagres mudaria alguma coisa na história de Jesus se ele não tivesse feito os milagres que o que importou os milagres para aquela época essa é uma questão a segunda é o seguinte nós temos relatos dos milagres que Jesus fez até estava trabalhando esse tema que eu fiz é bom pode dizer que os milagres que Jesus não fez por que eles não são relatados e eles não foram relatados porque as pessoas aquelas pessoas não tiveram um mérito para receber a graça do milagre então a primeira questão o poder do milagre nós não podemos subestimar o poder desses feitos sentidos como os feitos extraordinários de Jesus que Kardec vai se dedicar dentro da Gênesis muito bem explicando que Jesus movimentava forças que nós não conhecemos né dotado de um poder extraordinário que nós não temos em verdade um milagre sob a ideia de que está se derrogando a lei está se criando um apêndice ou está se contrariando a lei esse entendimento de milagre nós espíritas não temos porque nós entendemos é que o desconhecimento da lei quer dizer que a lei não exista em verdade Jesus agiu de acordo com as leis espirituais que ele as manejava que ele as conhecia muito bem e nós só não fazemos igual porque não conhecemos essas leis não temos domínio sobre elas não temos uma prioridade moral para movimentar essas leis né porque são leis que estão relacionadas à moralidade né é muito importante nós nós temos uma 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 concepção uma percepção de que a moral é uma coisa e de que a lei é outra de que a é a conexão com a moral quem quiser e achar interessante vai a pena ler um livro muito difícil pode ser que eu entendi muito pouco dele mas essa mensagem fica razoavelmente claro no livro do Amin de Consuane que é um físico teórico não é e não é espírita ele é um físico é um indiano radicado nos Estados Unidos é um físico teórico conhecedor portanto da física relativista e da física quântica e ele escreveu um livro Universo Autoconsciente onde ele vai muita propriedade fiz o que é ele vai defender a tese de que a a moral é uma lei da natureza como a lei da gravidade o é quer dizer assim como se a gente solta um corpo ele é atraído pela um corpo mais leve é atraído por um corpo mais pesado por uma massa mais pesada assim a lei da gravidade perdão a moral também é uma lei uma lei universal então Jesus conhecia essa a lei né o fundamento da moral enquanto lei e ele então tinha poder sobre essas sobre essas leis nós não temos então o alafo de Jesus do domingo e lá sobre a supeca deu a obrigação da lei nós não admitimos mas os fatos ainda assim foram extraordinários e eles foram preponderantes para o trabalho de Jesus para a pregação de Jesus aqui entre nós o evangelho de Marcos é o evangelho de Marcos os grandes é um evangelho de milagres né de feitos no ordinário de Jesus foi muito importante Jesus ter feito e eles daram esses milagres eles tiveram mesmo que seria diferente pelo que eu já li pelo que eu já entendi se ele não tivesse feito até porque existiam pessoas que faziam também milagres e existiam outros profetas naquela época né e faziam também milagres foi o que chamava atenção chamava atenção né as pessoas eram hábitas para aquilo né para aquelas manifestações isso realmente foi muito importante os cursos os milagres ou as 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 ações que Jesus não realizou o verificar que não a pessoa não tinha mérito isso realmente não temos nenhum registro né é importante que a gente tenha uma ideia do registro do testamento deu peso histórico a esse a esses registros hoje no novo testamento dos evangelistas eles não são historiadores né os relatos evangélicos eles não tem a a função a incumbência de serem milagres históricos se alguém quiser procurar a história ali não vai achar embora seja a maior fonte que nós temos mas eles não se propõem a isso os evangelistas já tivemos oportunidade de comentar isso aqui no outro seminário os evangelistas propõem o escrito a partir de memórias e de influências de outros então imagina que alguém imagina que alguém que vocês conheçam e que já tenha desencarnado há muito tempo e vocês não escrevem alguma coisa sobre aquela pessoa sem apuro de dados de fundamento simplesmente quer escrever sobre o fulano e isso é o evangelho então o que ficou na mente dos evangelistas foram os fatos para hoje na bom mais alguma questão eu queria saber se na sua resia se diz que alguma coisa do tempo de Jesus não seria que o Messias não seria o que ele saia de Deus eu acho ainda mais mas já que a profesia não não me lembro talvez ao longo do trabalho eu lembro alguma coisa a objeção que há quanto a Jesus e os seus filhos pelos judeus vem de que nas profecias do discípulo de Isaías do segundo Isaías dizia que o humano enviado chegaria quando todos os judeus fossem bons e a grande crítica dos três sacerdotes da época é que ao olhar para a sociedade de pai inclusive um rei que era herói que submetia a autoridade de Roma e fazia o povo pagar o imposto para Roma então porque os outros judeus entendiam que Jesus não podia ser o Messias porque todos os judeus não eram bons e eles esperavam esse Messias quando todos eles fossem bons merecedores a fim de que a nação judaica pudesse chegar no mundo a única informação que se tem do porquê eles vão acertar Jesus como resistente não essa coisa trouxe é bem interessante eu não me recordo dela mas existe é um rol de aquilo que eram as atribuições está lá no segundo livro de Moisés é um rol de atribuições do Messias era o 717 um número grande eu selecionei essas três ou quatro que eu achei mais sensíveis para a gente entender porque algumas são de muita particularidade do próprio povo e aí esse ponto aqui encheu demais e ia ficar longe do nosso entendimento mas é verdade um rol eu não sabia disso mas existe um rol o Messias será reconhecido como tal 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 e ela cita ali mas eu não me recordava dessa talvez tenha sido uma dessas que eu tenha deixado de fora mas não é a única não são algumas entre elas aquelas que eu falei ali de ele chegar implantar plantar talvez seja até a mesma coisa de ele criar de ele fazer não ter povos contrários sem todos irmãos não terem povos contrários de Israel mas sobretudo o Papu custou um tempo que eu achei muito interessante ele iria construir o tempo e outras mais além é um rol que ele mantendeu mas o que nós vamos perceber é que isso é mais uma é mais uma uma desculpa uma justificativa externa porque em verdade eles quando eram Jesus porque eles estavam contrariando uma uma ordem em um momento em verdade nós não temos sem certeza de que qual seria a nossa posição hoje antes de Jesus é um conto que é maravilhoso chamado o Dostoié tem um conto que ele fala exatamente isso em que ele fala da vida de Jesus 1500 anos depois então ele chega na Europa cristã e ele começa a fazer as coisas do bem e o prego mas quem montou você voltar né e daí ele diz mas você não sabe é lindo um pouco né você não sabe que as pessoas não querem ser livres você quer implantar nas pessoas a autossuficiência que aquelas luchas que a felicidade ninguém quer ser feliz Jesus as pessoas querem ter um pastor que possa guiá-las elas não querem pensar nelas e aí ele vai ele vai o inquisidor o inquisidor é um conto maravilhoso dessa época ele fala na vida de Jesus e que também não seria impedido porque ele contrariaria o estatuto o nosso a nossa conduta e aquela época também então embora tenha o rol da DT do que ele não cumpriu ou segundo ele senão ele não tenha cumprido mas o fato é de que o que estava cujo de trás é que ele estava trazendo uma ordem de coisas completamente contrárias àquilo que se praticava a maneira que a sociedade tinha tá bom? lá essa é a construção do tempo que você se referiu não seria a construção do tempo que seria uma das ações que a gente teria feito para ser não seria a previsão de uma construção espiritual pois é de força espiritual exatamente uma construção física isso é exatamente porque o templo o primeiro templo foi criado por Salomão e foi destruído quando na boca do dozor que destruiu Jerusalém e levou os judeus para na Nabilônia o cativismo na Nabilônia foi a primeira vez que o tempo era construído aí quando os judeus voltaram de Jerusalém construiu o segundo templo que também construído eu não me recordo agora o episódio e esse terceiro esse terceiro templo Herodes estava construindo Herodes estava construindo esse templo o Herodes parecia prefeito do Rio de Janeiro porque ele queria fazer o maior templo de todos os templos é verdade ele tinha a referência do templo e o Salomão era magnífico então estava no velho pensamento e no novo é assim ah se o templo e o Salomão era magnífico vocês vão ver o que é o templo magnífico e aí uma construção era faraônica né eu fiz alguns estudos sobre o templo de Jerusalém ele tomava quase a cidade inteira eram muros eram desastres a torre Antônio que ficava apilada era um pedaço do templo era construído em mármore bolo era uma coisa fascinante não trouxe porque está muito longe da gente mas os templos que nós vemos na Grécia antiga e no Roma antiga são imagens pequenas sombras daquilo que era o templo de Jerusalém era uma construção magnífica o templo de Herodes conhece bom vocês vão conhecer e aí o que acontece como acontece no Israel nunca acaba porque quer fazer o maior o melhor tempo não sei se em São Paulo vocês tem essas coisas aí mas o fato é que quer fazer o maior tempo e não acaba e o interessante é que o o templo ele acaba ele acaba em 63 não em 70 né o templo ele termina em 63 em 70 Tito destrói nós ele passa sete anos inteiro completou sete anos ele tem sete anos depois de tudo aquilo essa gastança toda e Tito destrói o templo e nós vamos ter que Jesus perder a destruição desse templo também tá bom vamos passar no recreio vamos nós na nossa sequência pode ter a texto é Jesus provocando os os parecidos né a minha mãe minha tia mãe que era engraçada tinha uma linguagem muito peculiar Jesus estava procurando chique de boi e cabeça de cavalo né porque acusar os pariseus dessa maneira ele sabe que está por fim tá pode ir se o grão de triúr não morrer ele não frutifica mas se ele morrer cair em terra morrer ele consegue frutificar e a lavoura rende três quatro vezes mais chegou a hora de ser glorificado o filho do homem é verdade é verdade nos digo se o grão de tribo cair em terra não morrer fica sozinho se pelo contrário morrer dará dará muitos frutos ou muito fruto tá há uma tinha tido oportunidade aqui estou prosseguindo nessas pesquisas mas enquanto que para o evangelista João Jesus teve em Jerusalém algumas vezes para os sinóticos Mateus Marcos e Lucas Jesus foi a Jerusalém somente essa última vez para morrer então essa fala é quando Jesus está entrando em Jerusalém segundo João pela última vez e pelo sinótico Jesus saindo de Jerusalém para o sinótico Jesus fez a sua vida pública na não na Judéia mas na Galiléia lá pelas áreas de Carpão para João a vida de Jesus vai ser na Judéia em Jerusalém então nesse aí nesse momento que ele fala isso Jesus está entrando em Jerusalém já prevendo o que deveria acontecer nos próximos dias então começamos a última semana de Jesus entre nós nós vamos tentar dar uma certa cronologia a esses fatos as ocorrências ter uma certa ideia de como tudo aconteceu a gente sozinho se a gente vai ler o novo vestamento e a gente embaralha tudo não é verdade? pode falar assim que é a gente olha mas peraí a gente tem que ter uma guia uma orientação então essa é a ideia que se dava essa orientação para ter uma ideia da sequência comum do Espírito bom então estamos aí domingo e segunda-feira Jesus terá ido na véspera a Betânia uma cidade que ele gostava muito se dava muito bem com a família de Lázaro Maria e Marta lembram? né? ele fez a ressurreição de Lázaro nesta em Betânia antes de entrar em Jerusalém Betânia ficava a questão de meia hora de Jerusalém então alguns fariseus souberam que estavam lá e outros souberam que Jesus havia ressuscitado Lázaro e sabiam que Jesus estava vindo de Betânia para Jerusalém e começaram a se articular para matar Jesus tá e então no domingo Jesus sábado Jesus teve Betânia domingo então ele sai de Betânia em direção a Jerusalém na manhã de domingo uma multidão vibrante quis fazer uma manifestação solene a Jesus pois ele havia feito uma ressurreição em Betânia Jesus estava no auge da sua da sua fama tendo feito milagres curas extraordinárias né então a multidão estava toda voltada para Jesus e ele entra triunfantemente em Jerusalém ali antes de entrar em Jerusalém ele vai numa região um pouco mais alta e ele diz assim índia a aldeia que está ali em frente e logo que lá entrares achareis um burrinho preso no qual nunca nenhum homem montou soltai-o e trazei-o e se alguém disser por que fazeis isso respondei o senhor tem necessidade dele e em seguida o mandará outra vez para aqui você vê a previsão de Jesus em que capacidade lá naquela aldeia tem um burrinho que está preso você vai lá solta o burrinho e traz se alguém perguntar por que para onde se está levando você diz o senhor precisa Jesus sabe quem quer dizer isso a pessoa a pessoa saberia do que se tratava eu me lembrei aqui que isso vai demonstrar é bom te dar uma marejada variar porque você me enriquece sugere quase assim que uma codificação assoma isso lembrando o guardar de Deus proporções há uma espécie de conhecimento em que ao falar ele sabe codificar ao que o outro está querendo dizer eu me lembro disso porque o Judo Moixá que foi ligado aqui a casa o Newton ele tinha uma entidade que era o Jardel o Jardel foi um sacerdote essênio da época de Cristo e nunca daquela vida até a atualidade o Jardel tinha participado da maçonaria então numa dessas encarnações ele foi maçom e então conhecia os códigos da maçonaria veja que foi interessante eu falo muito interessante um acontecimento me contou isso que ele estava em Friburgo marcou com as pessoas que deveriam apanhar lá para fazer uma palestra e quando chegou na roboviária não tinha ninguém lá para apanhar ele não conhecia a cidade era a noite não tinha o que fazer não conhecia ninguém estava com problema não tinha o dinheiro não tinha o que fazer e aí um guia espiritual olha o que acontece o Jardel o guia espiritual dele se aproximou dele e disse olha vai ali naquele senhor que está esperando e faça a pergunta a ele assim sois maçom? Jardel sabia que aquele senhor era maçom e a partir da instrução de poucos códigos esse senhor se comprometeu a fazer o telefonema achou a pessoa e a palestra foi feita extraordinário isso então quer dizer é quase que uma codificação vai e diz que o senhor precisa e ele vai liberar o vamos lá vamos lá aí eu botei Mateus põe uma bola ali para mim porque o evangelista Mateus o evangelho ele vai recorrer a todas as passagens do velho testamento relacionadas a Jesus então por exemplo lá falava porque Jesus vai montar no rio aí ele cita conforme estava escrito o senhor entraria em Jerusalém no rio então Mateus vai ser o único evangelista que vai recorrer a todos os registros o velho testamento relacionado a Jesus e vai citar conforme estava escrito e é o o currinho com o Zacarismo nós vemos aqui não foi o Zacarismo que ele viu que se sentará em Jerusalém montar um currinho então Mateus conta isso esse texto é dividido a gente ótica um dos grandes pesquisadores da vida de Jesus que ele diz as insígnias deste início de reino eram certamente modestíssimas um burrinho e um rango e uns ramos de palmeira mas com isso não se escandalizavam aqueles entusiastas que estavam firmemente convencidos de que de um dia para o outro o burrinho seria substituído com falanges sobre os cavados e as palmas por uma selva de bem punidas lances o pai Davi lá no seu sepulcro e o Deus e a fé do alto do céu fariam esse milagre em favor do seu Messias então eu acho interessante que era o rei de Israel que estava chegando mas ele vai dizer um reino bem podesto um burrinho indo em ramos de palmeiras jorinteiras os judeus na entrada de Jesus em Jerusalém eles estão querendo que o burrinho tocasse com as patas no chão eles jogam palmeiras eles vão nas palmeiras cortam e jogam o chão no burrinho pisar alguns tiravam suas capas tiravam as suas capas e colocavam no chão para o burrinho de Jesus pisar e gritavam eu acho que eu coloco aí né vamos lá mas Jesus terminava onde as multidões pensavam que ele estava começando né é a última semana de Jesus eles estão pensando que Jesus está começando em verdade já está terminando Jesus chega a Jerusalém e de certa altura ele chora ao dizer assim ah se neste dia também tu Jerusalém tivestes conhecido as coisas necessárias à paz em vez disso elas estão agora ocultas aos teus olhos pois virão sobre ti dias em que os teus inimigos te rodearão te rodearão de uma trincheira e te cercarão a toda volta e te apertarão de todos os lados e te abaterão e aos teus filhos dentro de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conheceste o tempo da visita a ti essa conversa de Jesus o verso do dios é tida como ele prevendo a destruição de Jerusalém logo depois por ti então Jerusalém não ficaria apenas sobre pedra porque não conseguiu ver a mensagem dele isso então estamos aí no domingo e segunda Jesus entra em Jerusalém com ovação geral salve o novo rei de Israel bendito seja o salvador de nós todos Jesus entra assim em Jerusalém tendo o povo a nasso a com ele tendo o povo a defendê-lo contra as artimanhas dos fariseus exatamente eu queria que fosse exatamente isso eles tinham os poderosos no templo os fariseus saluceus arquitetando a morte dele e o povo a favor de Jesus então esse Jesus que não tinha representação nenhuma e a força dos poderosos no templo estava o povo estava sempre em torno de Jesus impedindo ou dificultando a ação dos fariseus é esse aquele de força que eu ia fazer